Todo dia, aí caléja a boca e sentar. Maravilha. E qualquer dia eu vou lá te visitar. Nós temos que ir lá com a reportagem para gravar uma entrevista com o senhor. O senhor toca de eu ir lá gravar? O que? Ovô, esse rapaz, ele é o maior repórter do Brasil. E ele quer ir na sua casa fazer uma reportagem do vovô Anésio. Tá autorizado? Pode. É? Com direito a pinguinha? E a pinguinha? Com cervejinhas, ele tá doido pra tomar cervejinha? Isso é pau d'água, é pau d'água. Olha aí, Caio, é o culpado aí. Graças a Deus. Tá, vai lá. Não tem vício nenhum. Não tem vício nenhum. Tá ali já? Isso que é bom. Muito bom. E ele que conversou com a peradeira. Só um minutinho. É aquele ali que deu partida ali? Isso. É? É isso que ele ia ser aqui. Ó, obrigado, hein? É isso que tá me... Obrigado mesmo, viu? De coração. Que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Foi dez. Foi não, foi dez. Não, foi dez. Muito bom. Opa! É que eu queria.